Oi gente, aqui é a Ana Luísa do Amid Books e eu espero que esteja tudo ótimo aí com vocês. Se tu é novo aqui, seja muito, muito bem-vindo e hoje eu vim falar de um livro maravilhoso, de um livro muito encantador, que é Volte Para Mim, da Paola Alexander. Foi uma inscrita aqui do canal, ela comentou em um vídeo que queria muito resenha desse livro, então hoje eu vim trazer aqui pra vocês, falar um pouco sobre esse livro, sobre essa leitura. E se tu ainda não é inscrito aqui, já se inscreve pra ficar por dentro de todas as dicas que vão estar rolando por aqui. Tem o Instagram do canal, o Facebook também, a página do Facebook, vai estar tudo linkado aqui embaixo pra vocês irem lá seguir, lá conhecer, tem muita coisa incrível pra vocês por lá. E quem acompanha aqui há um tempo deve estar anotando que a estante que tá um pouco diferente, é porque eu já arrumei ela, gente, já organizei, já gravei o vídeo de organização, só falta editar pra postar ele por aqui, então já já vai ter esse vídeo pra cá. Tem uns livros caídos porque tem uns livros que estão num vídeo de unboxing que ainda não saiu por aqui, que eu ainda não postei, então eu tirei pra vocês não verem aqui na estante antes de assistirem o unboxing. Mas, então é isso, vamos começar falando desse livro e o que eu achei dele. Então, gente, Volte Para Mim é um romance de época, foi o primeiro livro da autora nacional, Paola Alexandra, que tem um canal aqui no YouTube também, e ele foi lançado em 2018 pelo Seno Essência da Editora Planeta. Então, nesse livro aqui a gente vai ver, basicamente, são dois melhores amigos que se apaixonam, que sentem fortes sentimentos um pelo outro, mas eles vêm a ficar separados por um longo período de tempo e quando se reencontram, eles mesmos sentem que já não somos as mesmas pessoas. É um livro que é narrado em primeira pessoa, mas que os protagonistas, eles se intercalam, sabe? Tem alguns capítulos em que é narrado pela Brianna, que é a protagonista feminina, e tem uns que são narrados na visão do Desmond, que é o protagonista masculino. A Brianna, ela é filha de um duque e o Desmond, ele é filho de um barão. E os pais deles, né, eles são amigos desde a época da faculdade, assim, se eu não me engano, eles já eram muito amigos e, então, essa amizade continuou conforme eles foram tendo seus filhos e tudo mais. Então, a Brianna e o Desmond, eles se conheciam desde criança, desde pequenos, e eles sempre foram melhores amigos, entende? E quando eles estão ali ficando adolescentes, com 14, 15 anos, eles percebem que sentem certos sentimentos um pelo outro. Só que acontece que a Brianna, ela descobre uma coisa muito grandiosa sobre a sua família, algo que mexeu muito com ela, e isso faz com que, com 15 anos, ela decida se mudar e ir pra Escócia. A família do pai dela, que é Duque, ela é de Londres, né, da Inglaterra, e a família da mãe dela é da Escócia. Então, quando ela descobre esse grande segredo, essa grande questão que pode fazer uma grande diferença, né, uma diferença enorme na vida dela, e ela fica muito impactada com isso, e ela decide fugir pra ir morar junto com o avô dela na Escócia. O Desmond, ele ajuda ela a fugir, e eles prometem que um dia vão se reencontrar, e vão ficar juntos e tudo mais. Mas a Brianna, ela fica 8 anos na Escócia. A Brianna, ela percebe que ela precisava desses anos fora, sabe? Ela precisava desse tempo, até porque só assim ela consegue se descobrir, descobrir seu próprio caminho. Ela não quer fazer o que a sociedade impõe pra ela fazer como filha mais velha de um duque. Ela quer descobrir os sonhos dela mesma, os seus próprios interesses, o que ela sonha como pessoa, e não como alguém com um tal título, entende? Então esse tempo pra ela é algo que modifica muito, e quando ela volta pra Inglaterra, por conta de outro fato, que eu não vou citar aqui pra não ser muito spoiler, né, mas certas coisas acontecem entre a família dela, então ela decide voltar depois de 8 anos fora. Então ela tá muito mudada, os interesses dela mudaram, a própria força dela mudou, sabe? Agora ela é uma pessoa com muito mais visão, ela já sabe quem ela é, o que ela quer, então agora ela vive pra ela, sabe? Ela não tem mais essa coisa de seguir tudo que a sociedade tá impondo pra ela, porque ela sabe que ela é dona da vida dela, e ela se descobriu, ela sabe quem ela é, então é isso que realmente importa. Mas a questão principal desse romance de época é que são melhores amigos, que se apaixonaram na adolescência, e que 8 anos depois se reencontraram, só que entre esses 8 anos aconteceu muita coisa com ambas as pessoas, e muitos mal entendidos foram impostos no meio disso, muita coisa foi mal dita, muitas coisas não foram ditas e precisavam ser ditas, então ficou muitos mal entendidos aí no meio, eu nem sei se é assim que se fala, mas é assim que eu tô falando, tá? muitos mal entendidos no meio, e eles ficaram muito tempo afastados, e quando eles vêm a se encontrar, já são pessoas completamente diferentes, sabe? Mas acho que esse livro ele mostra muito, e quando a gente ama alguém, não importa o quanto a gente mude, tem certos sentimentos que não podem mudar, sabe? Eu gostei muito, muito desse livro, muito mesmo, ele mexeu comigo em diversas vezes, me trouxe muitas emoções, assim, que eu não tava esperando, é um romance mais clichê, mas é aquele clichê que apesar da gente ler pra ficar com quentinho no coração, ele traz muitas questões, o foco desse livro aqui, na minha visão, não é o romance, sabe? O foco dele é os laços familiares, é o amor que a gente sente pela nossa família, pelas pessoas que estão do nosso lado, é um livro realmente sobre reencontros, recomeços, e como a gente precisa dar certa prioridade pras pessoas que a gente ama, sabe? A gente precisa, não tanto precisamos sempre estar ali, porque a gente precisa viver nossa vida, mas a gente também precisa que eles saibam disso, que quando eles tiverem necessidade, nós estaremos ali, sabe? Esse livro é muito, muito sobre isso, muito além do romance, ele é sobre isso, sobre laços familiares, sobre coisas assim, e a Brianna é uma protagonista que eu gostei bastante, sabe? Ela tem muita força de vontade, ela tem muito amor no coração dela, ela sabe o que ela quer, e eu achei isso muito bonito, a irmã dela também, me encantei na irmã dela, a Malvina, a Malvina é uma pessoa que passou por muita coisa, mas que ela ainda tem aquele carinho, e aquela certa imaturidade de jovem, que foi tirada dela tão cedo, ela ainda tem escondido ali, e a gente vê ela reencontrando esse lado dela, é muito bonito também, toda a história é muito bem construída, a escrita da Paola Alexandra é maravilhosa, eu já falei disso, tem resenha de outro livro dela aqui, que é o Livre pra Recomeçar, que se for comparar os dois, Livre pra Recomeçar é melhor que Volte Para Mim, mas esse aqui eu também gostei, esse é mais fininho que o outro, mas eu gostei bastante desse aqui também, e ganhou cinco estrelas, apesar de algumas ressalvas que não foram tanto do meu estilo, ganhou cinco estrelas, porque a escrita da Paola é maravilhosa, ela sabe descrever as coisas muito bem, descrever as situações, é um livro muito tocante, é um romance clichê sim, mas é aquele romance clichê que traz várias lições, tem vários ensinamentos, várias frases marcadas aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas é muito lindo, gente, sério, leiam Volte Para Mim, porque é um livro de se emocionar, e eu recomendo ele pra todo mundo que gosta de um bom romance de época, de um bom clichê pra aquecer o coração, mas que também gosta daquela pitada de ensinamento que o livro nos traz, né, consequentemente, todos os livros que nós lemos acabam trazendo ensinamentos, né, pode ser um livro infantil ou qualquer tipo de história, sempre vai trazer um pouco de ensinamento pra gente, mas é um romancezinho de aquecer o coração, é uma leitura rápida, é uma leitura leve, e que traz tantas mensagens bonitas, que merece assim ser lido, merece um espaço na estante, merece um espaço no nosso coração. Então, gente, esse é o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês já leram esse livro, se vocês têm vontade de ler, deixem aqui resenha de qual livro vocês querem, porque eu trouxe esse porque uma inscrita pediu, né, e sempre que vocês pedem eu trago, eu tenho até outros vídeos que inscritos pediram que eu tenho que trazer agora, mas é isso, então, fiquem com Deus, um beijão no coração de vocês, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, se inscrevam, e até o próximo vídeo. Tchau, 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 Amém.